Olá, boa noite. Chega 34 o número de mortes por coronavírus aqui no Espírito Santo. A vítima mais recente era um homem de idade entre 60 e 69 anos, morava em Itapuã, Vila Velha e tinha problemas do pulmão. Vou chamar o repórter Vitor Zuccolotti, que tem mais informações ao vivo sobre o número de casos confirmados aqui no estado. Boa noite, Vitor. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Isabela, até agora são 1.214 casos confirmados do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Desses casos, 73 pessoas estão em UTIs, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, o primeiro caso registrado na cidade de Piuma é um homem de 55 anos que está na UTI da Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, que é referência no tratamento lá na região sul do estado. Essas são informações com relação à Piuma, confirmadas pela própria prefeitura. Falando em casos confirmados, oito servidores do sistema prisional aqui do estado testaram positivo para coronavírus. Alguns desses servidores estavam de férias e outros foram afastados assim que apresentaram os primeiros sintomas. A Sejus, a Secretaria de Justiça, já informou que o interno testou positivo para coronavírus também. Esse interno foi afastado dos demais detentos, recebeu atendimento médico e está isolado. E, segundo informações, o estado de saúde dele é considerado estável. Em nota, a Secretaria informou que oferta serviços de saúde de atenção básica em todas as unidades e que todos os casos suspeitos passam por avaliação clínica. Celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas. E todas as unidades prisionais e todos os profissionais também que estiveram envolvidos na escolta de presos com suspeitos de infecção utilizam máscaras e também luvas durante todo o deslocamento. Depois que o seu motorista, agora a gente muda de assunto, né, durante esse final de semana, depois que o seu motorista testou positivo para coronavírus, O governador Renato Casagrande também fez o teste no domingo, deu negativo. E quem também fez o teste foi a vice-governadora Jaqueline de Moraes. Mesmo não apresentando sintomas, mas ela fez porque ela tem livre trânsito ali no Palácio Anchieta, que é a sede do governo. Agora, o secretário de saúde, Nésio Fernandes, também fez o teste. Ele apresentou sintomas do novo coronavírus, né, fez o teste no domingo, mas até agora o resultado ainda não foi divulgado. Bom, gente, foi enterrado hoje a trigésima quarta vítima do coronavírus aqui no estado. Ele era ex-motorista do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O aposentado deu entrada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, no sábado, sentindo falta de ar, mas acabou morrendo na tarde de ontem. O cortejo passou em frente ao hospital, onde esse aposentado trabalhava, e ele recebeu uma homenagem dos funcionários. A filha dele também estava lá. Confira agora. Obrigado, do ponto 3, para o coronavírus Santos, do hospital Antônio Bezerra de Faria, que padeceu o Covid-21, em homenagem dos funcionários. Antônio Bezerra de Faria. Pois é, gente, essa homenagem aí que esse ex-funcionário do hospital recebeu, infelizmente, ele é a trigésima quarta vítima, mas a gente também tem que falar de números positivos. Até agora, dentro desse universo de 1.212 casos confirmados, 200, vou confirmar aqui direitinho, 236 pessoas estão curadas do coronavírus aqui no Espírito Santo. Bom, antes de devolver para você, Isabela, só lembrando, gente, máscara, determinação no Estado, aqui em Alfredo Chaves e na Grande Vitória, tem que utilizar máscara, a minha está aqui, eu vou botar ela daqui a pouco, assim que eu entregar o vivo para você, Isabela, determinação, só tirei para o pessoal entender tudo que eu estou falando, todas essas informações. Eu volto com você, Isabela. Máscara, pessoal, boa noite. É isso aí, Vitor, muito obrigada. Inclusive, todo mundo na redação está usando também. Gente, agora é uma determinação, as pessoas têm que usar as máscaras nas ruas. A regra vale para os municípios da Grande Vitória e Alfredo Chaves, onde o risco já é considerado alto. Nas ruas da Grande Vitória tem quem use, mas, claro, tem também os que não estão usando. Só que agora as máscaras são obrigatórias, seja para dar um passeio no Expedito Garcia ou até mesmo para esperar no ponto à condução. O equipamento de proteção é obrigatório, na Grande Vitória e também em Alfredo Chaves, regiões consideradas de risco alto para a Covid-19. O governo do estado divulgou esse mapa. Em vermelho, as cidades onde há 35 casos de coronavírus para 100 mil habitantes, cidades de alto risco. Em amarelo, estão os municípios com risco moderado, que fazem limite com os de alto risco. E os demais municípios onde o risco é baixo. Nós estamos dando aqui, estabelecendo medidas gerais para os municípios. Mas se o município achar que lá no município exige alguma medida mais restritiva, pode. Não pode ser mais flexível, mas mais restritiva, pode. A dona Elisabeth nem esperou a determinação do governo. Já está usando a máscara há alguns dias. Me sinto mais segura. E agora a recomendação é que a gente use direto, né? Eu até comentava em casa que, por uma questão óbvia, a gente devia usar máscara mesmo, que eles tivessem determinado que ainda não, né? Mas e uma cidade que nem todo mundo ainda aderiu a esse equipamento de proteção? Ó, essa aqui é a máscara que eu utilizo. Eu tirei ela para poder falar com vocês, para vocês me entenderem melhor. Mas a determinação do governo estadual é que as pessoas utilizem as máscaras quando saírem às ruas, né? Para alguma necessidade. Ou também quando estiverem nos coletivos. A princípio, o governo trabalha com orientação e conscientização da população. Mas se as pessoas não seguirem as recomendações, aí sim prever mais rigor. Até mesmo aplicação de penalidades. Desde a última quarta-feira, a determinação é que motoristas e cobradores utilizem o equipamento. Inclusive, o Estado deve entregar em breve, principalmente nos terminais do Transcol, cerca de um milhão de máscaras para a população. É, não podemos subestimar essa doença, né gente? Olha, mais de 500 pessoas foram abordadas durante uma ação de conscientização na Serra. Guarda-vidas percorreram as praias do município para orientar as pessoas sobre a importância de respeitar o isolamento social. Eles abordam cada um que está na praia. Se a pessoa está sozinha ou em família, os guarda-vidas estão lá para orientar. O assunto, a importância do distanciamento social e não frequentar locais públicos. Aqui na Serra, os guarda-vidas estão sendo usados para levar consciência para a população. É feita a abordagem, né, e passadas informações de que existe um decreto municipal em vigor. As pessoas são orientadas a prosseguir para casa, evitar aglomerações e não se expor ao risco da pandemia que estamos passando nesse momento. Esse trabalho está sendo feito há mais de um mês. É para fazer valer o decreto municipal que proíbe a circulação de pessoas em locais em que pode haver aglomeração, como parques, praças, museus e praias também. Ao todo, 10 profissionais estão rodando aqui todas as praias da Serra de segunda a segunda em dupla ou em trio. De Nova Almeida até Carapibus, mais de 500 pessoas foram abordadas. A Juliana acha que esse trabalho é super importante. É importante em qualquer lugar, não só na praia, né, ir nas praças, né, sair de casa mesmo ou para fazer um exercício, né, como eu sair e voltar, ou para ir no supermercado, numa farmácia, no que precisar. Eu sempre falo para ele, vocês estão correndo os dois riscos. Um risco da pandemia, né, e o outro risco de estarem se afogando. A princípio, eles ouvem bem a gente, né, mas é aquela coisa, eles ficam, eles não saem da praia, mas a gente faz o nosso trabalho de conscientização como foi proposto para a gente fazer. Pois é, mas o problema é que boa parte das pessoas não dá atenção aos avisos. Complicado mesmo, porque eu também estou aqui. Eu vim aqui para caminhar, eu vim para me distrair um pouco, para sair da rotina do dia a dia. Eu já estou há 33 dias em quarentena. Enquanto estiver vigorando o decreto municipal aqui nós vamos estar fazendo esse trabalho de conscientização e protegendo a comunidade serrana. E as feiras livres estão proibidas em Vitória. A medida já está valendo. O anúncio foi feito pelo prefeito Luciano Rezende nas redes sociais. A decisão foi tomada porque algumas regras não estavam sendo cumpridas, como por exemplo, o uso de máscaras por todos os feirantes. Além disso, aglomerações estavam acontecendo principalmente por parte de quem lanchava nas barraquinhas de comida. Na postagem, Luciano Rezende não disse quando as feiras poderão voltar a funcionar. A seguir, você confere que no TN2 o trabalho em casa pode acender um alerta. Os problemas na visão. Quer saber se você tem algum sintoma? Fique com a gente. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta da FEM e a gente já volta. O comércio foi autorizado a abrir as portas em algumas cidades do interior do Estado. Mas tem município que decidiu manter as lojas fechadas por conta da pandemia. De portas fechadas. É assim que o comércio não essencial vai continuar na Grande Vitória. Um decreto do governo do Estado flexibilizou a abertura das lojas em 72 cidades capixabas. Apesar disso, a Federação do Comércio estima que cerca de 50 mil demissões já ocorreram no Espírito Santo. Nós estimamos que no comércio varejista as demissões já estariam chegando a 30 mil. E nos serviços que são a parte toda de hotelaria, bares e restaurantes estariam em torno de 20 mil. Para o sindicato de bares e restaurantes do Estado o setor já tem condições de voltar à normalidade. Atualmente, os estabelecimentos podem funcionar em horário reduzido e trabalhando em sistema de delivery. Entendemos que quanto mais demora para a gente retornar a uma normalidade mais esse número crescerá. É importante ressaltar que bares e restaurantes já seguem normas sanitárias de extrema rigidez a qual dá segurança tanto para os colaboradores quanto para os clientes. Antes da pandemia, o setor era responsável por empregar cerca de 90 mil pessoas no Estado. Por causa do feriado, o comércio permaneceu fechado nesta segunda-feira. Mas algumas cidades já anunciaram como vão ser os próximos dias. O prefeito de Guarapari afirmou que o comércio continua fechado na cidade. Em Cachoeiro de Itapemirim, as lojas voltam a funcionar a partir de quarta-feira. E no norte do Estado, na cidade de Aracruz, a prefeitura avalia como será essa abertura. O comércio na Grande Vitória continua fechado porque a região foi classificada de alto risco para a incidência do coronavírus. Apesar dos prejuízos, os empresários tratam a questão com otimismo. Não adiantaria nada abrir de qualquer jeito sem a validação da saúde, porque os nossos consumidores poderiam ficar inseguros de ir às compras. Agora, eles podem ir às compras com os cuidados e com as restrições estabelecidas com absoluta segurança. Isso é aceno de esperança. A gente estava sem previsibilidade. Com o trabalho em casa, o tempo que ficamos diante do computador ou do celular aumentou e muito, né? Especialistas alertam para os riscos que isso pode ter para a visão. Se você sente ardência ou olhos secos, preste atenção nas dicas. Desde que o trabalho em casa virou realidade, a Radani não para. Ela trabalha como supervisora de uma empresa no segmento de estética e coordena uma equipe de 30 pessoas no Espírito Santo. São horas de trabalho, reuniões e encontros. Tudo online. Agora eu trabalho muito mais do que antes. Eu costumo brincar que eu abro o olho, eu já estou na frente do computador. Opinião que é compartilhada com quem trabalha com a Radani. Aproveitamos uma reunião para prosear com a Carol. De oito da manhã até, sabe, meus senhores, eu não tenho hora. Eu abro o meu olho, acordo e vou no computador. Agora, a hora que eu vou sair da frente do computador, eu vou estar no fecho do celular. Em tempos de pandemia, mesas e cadeiras vazias. Em tempos de pandemia, o home office ou o trabalho em casa se tornou protagonista. Só que a exposição, tanto aos computadores, quanto aos smartphones, aumentou consideravelmente. E junto com esse aumento, vem umas coisinhas, vem uns BOzinhos aí, que acabam interferindo diretamente no nosso dia a dia. Como a vista cansada, a dor de cabeça. No final do dia, eu já me sinto muito mais, a minha visão, eu sinto que está muito mais cansada, que está muito mais desgastada. Às vezes, eu até paro um pouco, fecho os olhos um pouco para ver se dá uma diminuída, porque você sente que força mais. É, Radani. Esses sintomas podem estar relacionados ao que a doutora Luísa chama de síndrome do olho cansado. Quando a gente está exposto às telas, existe uma redução do piscar, da frequência do piscar. Isso provoca uma evaporação rápida da lágrima e acaba trazendo essa síndrome do olho seco, que traz queixas de hiperemia ocular, ardência, sensação de que tem uma areia no olho, às vezes até uma coceira, e turvação da visão. Por isso, é preciso abrir a escuta, escutar a doutora e reduzir a exposição. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Pessoas que não têm opção, que têm essa questão do trabalho, elas devem fazer intervalos regulares, em torno, trabalhou ali um pouquinho, daqui a uma hora faz uma pausa, vai beber um café, a mesma coisa que faria no trabalho, se conscientizar do piscar, piscar com mais frequência, e o uso de lubrificante. Quando o isolamento acabar e as coisas voltarem a uma certa normalidade, Radani vai estar mais preparada, mais segura, e talvez com necessidade de trocar o grau dos óculos. Eu acho que toda essa criatividade que a gente está tendo que usar agora, a gente está voltando e vai voltar muito mais fortalecido. Provou que, mesmo uma unidade estando fechada, eu consigo estar realizando uma venda em casa. No retorno do TN2, a gente fala de fé, como foi participar da primeira festa online, nos 450 anos do Itavário, de Nossa Senhora da Penha. Agora, imagens ao vivo do trânsito, ali na reta do aeroporto, a gente volta em instantes. Pela primeira vez, em 450 anos, o Convento da Penha celebrou o Dia da Padroeira do Espírito Santo de forma diferente, sem aglomerações, sem mãos dadas de fiéis no campinho do convento durante a missa. Mas uma coisa foi igual, ou até maior, a fé e as orações do povo capixaba. A capela, hoje sem fiéis, deu lugar à estrutura montada para garantir uma transmissão limpa e sem ruídos. Todas as câmeras focadas em uma única imagem, a de Nossa Senhora da Penha. A consagração à Santa Mãe de Deus conduzida pelos freios do convento, marcou um dos momentos da festa, que comemora o Dia da Padroeira do Espírito Santo. O momento foi acompanhado com muita atenção por milhares de fiéis espalhados pelo Brasil e até mesmo pelo mundo, como a Vanir, a mãe dela e uma vizinha, que conectaram o coração à Nossa Senhora. Na casa dela, montou um altar para acompanhar as festividades. Todo esse amor e gratidão é por uma grande graça alcançada há dois anos. Vanir venceu um câncer de mama. Nessa terceira minha cirurgia, uns dois pontos inflamaram e esses pontos não queriam fechar. E eu pedi, supliquei à Nossa Senhora e pedi a ela que até o final desse oitavário que ele secasse. E hoje a minha filha fez o curativo e ela falou, mãe, os pontos estão secos. Então é outra bênção que eu acabei de receber. No dia da Romaria, correu e se ajoelhou ao ver a imagem de Nossa Senhora passar. Eu saí correndo, chamei minha vizinha ali, nós fomos, eu operado, eu falei, você não pode correr não, eu vou correr assim, Nossa Senhora. Aí quando passei lá, me prostrei. Olha lá, olha que bonito, uma fiel ali, ajoelhada, recebendo a festa de Nossa Senhora. Esse ano, todos os eventos da Festa da Penha aconteceram assim com o campinho completamente vazio. Uma experiência diferente e desafiadora, tanto para os organizadores quanto para os milhares de fiéis que vêm aqui todos os anos. Mas os 450 anos da Padroeira do Estado ficaram marcados também por um grande aprendizado que envolve fé e união. Tivemos um contato mais próximo com Maria, a Virgem do Silêncio. Esse é um dos títulos que Nossa Senhora também recebe, especialmente por conta do relato do evangelista que diz Maria via todas essas coisas e as guardava no silêncio do coração. Esse ano tivemos esse contato com o silêncio de Maria. Sonhávamos também com uma presença em massa do povo, com as bênçãos, abraços, com aquela grande emoção que emana aqui do Convento da Penha. No entanto, também encaramos como graça Maria que nunca abandona seus filhos e filhas. E em homenagem aos 450 anos do Convento da Penha, 80 artistas lançaram a exposição virtual. Há trabalhos de fotografia, cerâmica, pintura, desenho, mosaico e até bordado. Organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos do Espírito Santo, as obras são de capixabas, mineiros, paulistas, cariocas e baianos e trazem uma reflexão para o momento de pandemia, quando os devotos buscam o caminho da fé e da esperança. As obras podem ser vistas no site do Convento da Penha, conventodapenha.org.br. E a gente encerra a edição de hoje com imagens da procissão em homenagem à Padroeira do Estado. A imagem de Nossa Senhora da Penha percorreu ruas de Vila Velha, iluminada com coroa e flores, abraçada ao Menino Jesus. Ela foi recebida por várias famílias por onde passou. A gente agradece mais uma vez a companhia por assistir o Jornal com a gente. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Nossa Senhora nos abençoe. Até amanhã. A gente agradece a você. Amém.